Fala galera, Diego Santos falando direto do Havaí, estou aqui para falar um pouco para vocês das pranchas que eu surto no Havaí. Muita gente tem curiosidade em saber qual marca de prancha que eu surto, que tamanho de prancha que eu surto. Todas as minhas pranchas, o meu Kiver é feito pela Snap Surfboards. A prancha que eu surto mais em Off The Wall é uma 510 e uma 6.0, modelo P6, em média 25 pranchas. E por incrível que pareça, a que eu mais uso é a 510, que é o lugar que eu mais surto Off The Wall e a prancha que eu mais gosto. Encaixa muito legal. Então ela tem uma versatilidade para segurar onda grande, onda tubular e também tem aquela malhabilidade para quando você sair do tubo conseguir dar aquele racadão ou surfar quando não tem tanto tubo assim. Queria agradecer a galera da Snap, desde a galera da fábrica, da loja e especialmente ao Alexandre. Obrigado galera e é isso. Oha!